Olha aí gente, estamos aqui já na cabine, exclusivo aqui, olha, pra eu e meu amor, estamos descendo agora para a estação laranjeira, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu girar aqui, olha, hello, Jesse, vamos embora, descendo aqui para a estação laranjeira, olha aí, e aqui nós estamos aqui, só nós dois, cabine exclusiva, é, com direito até a beija, olha, beija, você vem Júnior, vem Duda, Aline, olha a matatrona tem aqui do lado, e para você que quer aproveitar, olha lá, laranjeira lá, olha o fundo, olha lá, o mazão grande, bonitão aí, olha lá, tem até o passeio de helicóptero lá também, e os bondinhos que estão subindo, e outros descendo, ok, vamos lá, daqui a pouco tem a roda gigante, e gravando mais vídeo para vocês aí, ok, dona Fátima, vem Fátima, se bora dona Fátima, muito lindo, lindo, adorei, muito bom o passeio, Cambúrio, Santa Catarina, Brasil, aqui estamos nós,